Olha, atenção se você quer comprar um armário, a Selmar está sempre com promoções, certo? Sem dúvida, nós temos por exemplo hoje aqui a linha Alfa 2, onde você paga 5 parcelas de R$ 47,20 o metro quadrado Certo E ainda leva de presente um cabideiro, um calceiro ou uma prateleira Por metro quadrado Por metro quadrado na promoção E tem um detalhe, você quer pagar em até 13 vezes? Não tem problema, é pelo... Crede Selmar com taxas baixíssimas E olha, só nessa loja, são 3 lojas, tá? Só nessa loja aqui da Francisco Matarazzo Atenção, Francisco Matarazzo, número... Atenção 941 É facinho pra você chegar, tem estacionamento Você vai ter descontos aqui de produtos, são peças únicas Peças únicas Descontos de até 70% Excelente qualidade Ouviu não? Descontos de até 70% Ouviu não? Descontos de até 70% pra você pagar em 5 vezes Ou então de repente pelo Crede Selmar em até 13 vezes E você recebe antes do Natal Recebe, aliás, tudo aqui você pode ver esta semana Que antes do Natal você vai estar recebendo E a linha convencional também As cozinhas, como vocês estão vendo Também, essa semana você ainda pode fechar o negócio Que receber antes do Natal E aqui, ó, você tem esse espaço aqui Que é um dos espaços Lá em cima tem um andar inteirinho Com desconto de até 70% Aqui a gente vai dar um exemplo, ó Esse aqui é... Um armário em DKP com porta camarão Você estava pagando R$ 1.890 Agora estamos vendendo em R$ 1.350 Em 5 sem juros Peça única E tem muito mais pra você Tem cama, tem outros armários Vem até aqui Vem até a loja da Francisco Matarazzo E confira a Selmar Você vai encontrar os armários Vai encontrar as cozinhas Vai trazer o seu projeto Vai fazer o projeto com o pessoal Que entende e sabe o que está fazendo Sem dúvida Nós vamos em sua casa Sem compromisso Somos fabricantes Você leva um projeto completo Então tá De segunda a segunda Tem nós esperando você, tá? Em Moema No Shopping de Móveis Moema Avenida de Birapuera 3.303 Telefone 241-7733 Você tem no Tatuapé Emília Marengo 110 Telefone 66719190 E aqui com desconto de até 70% Peças únicas Avenida Francisco Matarazzo Telefone 3873 3834 Selmar